Gente, é o seguinte, é hoje que vocês vão aprender a fazer um arroz da maneira correta, assim que tá, Unidos Venceremos, nosso guru da gastronomia, Ricardo Lourenço vai ensinar, certo? E aí, galera do RH? Se liga na receita do arroz delicioso que o chefe Ricardo Lourenço tá ensinando pra gente. Desse jeito, seu arroz não vai sair mais Unidos Venceremos. Você vai precisar de arroz, alho, óleo e sal. Pouca coisa, né? Pra começar tudo, você coloca uma panela com água pra beber. Eu vou escolher o arroz aqui. Olha a quanta água aqui, ó. Na sequência, vai colocar uma pitada de óleo numa panela e refogar o alho. Frito meu arroz aqui, tá vendo, ó? É importante dar essa primeira fritada nele mesmo, tá vendo, ó? Você ficar mexendo um tempinho. É, já dá uma fritada no arroz mesmo, pra ficar bem fritinho. Adicione sal a gosto. E adiciona água quente no arroz. Mas se liga, não coloca muita água, só o suficiente pra cobrir o arroz. Se você botar o fogo, se você botar o fogo muito forte, o que vai acontecer? A água vai evaporar rápido demais, a água vai ficar duro. E com tampa ou sem tampa? Sempre com tampa. Cadê a tua tampa? Então, a peça panela é uma peça lá que não tem tampa, mas a gente pode regularizar, que é o seguinte, entendeu, ó? A tampa é legal, a gente vai deixar um pouco fora. Quando você não tiver uma tampa na sua panela, você faz aqui, ó, o seu barilón do Lourenço. Entendeu? Tampa a panela e fique esperto, hein? Não vai esquecer da vida e deixar o arroz lá. Tem que ir colocando uma colher no arroz de vez em quando, pra ver se a água já secou. Quando tiver secado, coloca o arroz que tava embaixo para cima com a colher e tampa de novo. Agora tá prontinho. E aí, curtiu? Deixe seu like e seu comentário aí, falando como ficou o seu arroz.